E aí, Pinão, você pode ficar de costas para os caras aqui, você vai dar deslite, mano? Olha o Pinão, mano. Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Essa aqui é a moto que quebrou o canal entre o Rolô Pistão, como vocês viram no vídeo para trás aí. Então, está aqui o Rolô Pistão 0,50, está retificado, tirado, ó. Um milímetro em cima aí. Ó, tem bastante, galera. Linguarudo aí, né, Pinão? Os linguarudo da vida. Os caras compram o kit, pegam na mão e falam que está muito fino aqui que vai quebrar a canaleta, galera. A moto do Pinão, a moto do Ratoeira, quanto tempo está andando, Pinão? Faz tempo já. O 190 celular estava 100 pedidas por hora e andava do Ratoeira aqui, belas 200, belas 200. Ah, belas 200, hein? Não quebra canaleta não, hein? Não quebra canaleta não. E o Pistão é assim, ó. Então, o que é isso aqui, cara? É regulagem. Então, os aí... É o preparador que não está dando conta aí de regular o comando, de saber pôr um comando no ponto, certo? É, e fazer a regulagem do combustível correta aí, para não deixar a moto grilar. Então, quando quebra, quebrou por falta, né, que cola o pistão aí, acaba quebrando a canaleta porque gruda, e quebra por o motor grilar de falta ou ponto do comando muito encantado. Esquenta demais, onde quebra... Aí, os rigoros do bem falam que é o pistão que não presta. Então, né, tem motos aí, a prova aí, que anda... Parou? Não, tá ligado. Anda bem pra caramba aí, e não deixa esses problemas. Então, é isso. Aqui o cilindro de retificado, ó. Ó, retífico, ó. Olha que bonito. Framadinho, ó. Framadinho, bichão. Filé. E o TBI ali, ó, de 300, o PIN tá regulando o ar, né, como todo mundo sabe aí, o TBI 300 papô, mas, nosso entrante tem que regular a entrada de ar aí, né, PINÃO? Então, fala, explica um pouco o que que você faz aí. Vai formar uma borrachinha, galera. Pode ser de qualquer coisa aí, que tiver uma borrachinha com branca, né? Não, não, pode ser de qualquer coisa aí, que tiver uma borracha de plástico, né? Mas tem que fazer um furinho, ó. Um furinho de furinho. Um furinho de uma bloca de um milímetro. Um milímetro já é o suficiente, já. Pra configuração de 190, 4 milímetros, até umas 210 cilindros. Quanto mais o ar for aberto, mais ela vai dar entrada de ar e vai ficar... Com o que é, PINÃO? É, mais ou menos isso, então. Então, agora a gente vai fazer a montagem aqui, ó. Jogo de junta aqui, novo, ó. Completinho, já a junta já reaberta no cabeçote aqui. O cabeçote dele aqui é o original. Cabeçou a pessoa dele. Tá lá pra baixo, né? É aquele lá mesmo? Já, já trocou os guis, já trocou o... Já retentou tudo, sentou o válvulo. Sentou o válvulo, né? Pega ele lá. Não, esse aí não. Já tá injetado. Ó. Já foi trocado tudo, sentado o válvulo, ó. Cabeçou pra vocês verem aqui, ó. É o original, galera. Ó, os do tu original, pode ver que é do tu original, ó. Relação 3816 e a moto corta aí, 155 aí, de qualquer jeito. Tá de ponta cabeça. É, bicho. Então, a moto é... Essa moto que é boa pra caramba, pô. Essa moto que é top. E o bagulho só quebrou a canaleta aqui porque deu falta de combustível, né? Porque tava o TB original. Esquentou bastante. Igual falei, o cliente mora em outra cidade. Então, ele anda aí, mais ou menos, aí, 60 km por dia. Então, acabou correndo o pistão, sobreaqueceu o motor e arrancou um pedaço da canaleta aí. Mas não é fácil quebrar agora só. E agora a gente vai pôr o TB de 300. A gente vai mostrar a adaptação, né, pina? Fazer um pluguinho aqui, ó. Tem que fazer o plug aqui. Então... A gente vai montar a parte de cima aqui agora e mostrar a altura que vai ficar aqui. Pra vocês verem, mais ou menos, a taxa que anda aí do nosso kit 190, né? E provar aí pros linguarudos que o pistão tirado aqui não quebra a canaleta por ser fino. Tipo assim, não é porque é fino que vai quebrar a canaleta, entendeu? Porque tem moto andando aí, as motos andam dia a dia, aceleram todo dia aí. No álcool, no metalol, até com nitro, mas acelerou. E a moto não quebra, beleza? Aí, galera, ó. A outra que foi o pistãozinho, já fiz as cavas, ó. Certo? Cava de admissão, cava de escape. A junta aqui, ó. Foi passada uma colinha, ó. A junta originalzinha já aberta, já, ó. Já vem aberta já pro kit 190. Agora vai montar o cabeçote aqui. Monta o cabonsote aí. Galera, tá reclamando aí, galera. Ó, o pinão tá reclamando ali, ó. Ó, o pinão tá falando pra... O pinão tá falando pra passar mais cola ali no bagulho, mano. Passar mais cola, né, pinão? Essa moto vai dar uns 200, pinão? Ah, dá, né? Dá, né? Ó, tu gira. Qualquer moto dá 200, né? Cadê a 200 na vida dele? O comando aqui, galera. O comando já é feito. Já desde a primeira vez que montou o motor aí. Então, o comando tá filé. O comando é difícil, o comando da BO, viu? Só se os caras não souberem regular mesmo aí, aí é foda, né? Ó, não vou ficar filmando apertando aqui, não. Porque senão vai... Vai muito tempo aí. Então, aqui não tem segredo, galera. A gente vai voltar depois adaptando o TBI aqui. Pode começar, garoto. Ó, rapaziada, ó. O motor ali já tá montado. Falta só fechar a tampa. Já põe o recebamento aqui, ó. G-Moto. G-Moto. O TBI aqui é gasolina, certo? Então, essa bola aqui, ó. O plug não dá certo. Diferente, né? Diferente, ó. Ó. Pode ver aí, ó. Que não encaixa, galera. Tá vendo? O plug não encaixa, ó. Então, a gente tem que fazer outro plug. Pra não ficar correndo atrás de plug, tem um sistema bem fácil, ó. Bem, bem fácil mesmo. Vocês compram isso aqui, ó. Só comprar, ó. Esses cubanos aqui, mano. Terminal. Terminal. É, terminal. Mas não é terminal de pegar o busão, não. Esse terminal aqui, galera. É um terminalzinho, ó. Ele vai encaixar certinho aqui, ó. Vou usar pra vocês, ó. Ó. Ó, filé, ó. Tá vendo? Só que não pode relar um no outro, tá ligado? Ó. Tá ligado? Filézinho, ó. Não pode relar um no outro. Vai deixar encostado. Aí vai pegar fogo, hein? Vai pegar fogo, hein? Vai correr, vai engatar uma régua e vai ir pra trás. Não pode deixar encostar um no outro nem, não, galera. Então, você vai pegar dois fiozinhos. Vou mostrar duas maneiras. Essa é a maneira mais simples, mais barata, mais fácil e mais prática, ó. Essa daqui que você vai pegar, vai colocar aqui e vai fazer o trampinho aqui, né? O fiozinho. E depois você vai descascar aqui, ó. Já tá descascado aqui, ó. Ó, e vai colocar aqui, tá? Então, essa é a maneira. Dei só caixa aqui, ó. Aí, se você pegar, tipo assim, dois fios de... Do pisca. Sabe o fiozinho do pisca? Das titãzinhas aqui, ó. Que a entradinha é assim, certo? Né, Pinão? É. A entrada é assim. Se você pegar ele e... Dá uma amassadinha, né? É, dá uma amassadinha nele e vim modelando ele, ó. Dá pra encaixar ali, ó. E aí já vem com o fio já, né? Dá também, ó. Ó. Dá pra vir fazer também, mano. Aí, galera. Certo? Só que tem que desolhar a mão. Pode relar um conector no outro. Entendeu? Então tem que ficar assim, ó. Então, galera, aqui tá filé do boi, mano. Zé. Filé zero. Eu acho que eu vou usar isso aqui, hein, Pinão. Do pisca aqui, ó. Eu conheço o boi. Vou usar esse do pisca aqui, galera. Então, é isso, ó. Não tem segredo. Agora aqui, em questão do lado aqui, tanto faz o lado, não importa. É, mesma coisa. Na hora que eu vou colocar aqui, não importa o lado aqui. Ele é um pulso. Então, qualquer lado que você colocar aqui, ele vai pulsoar do mesmo jeito. Ele não vai parar. Eu só não sei se ele muda... Não precisa de ordem, né? Tipo assim, ordem pra colocar. Não, não precisa de ordem. Mas se você quiser seguir o padrão original, normal, pode seguir o padrão original aqui, né? De lado aqui, da cor certinha. Mas se inverter o fio aqui também, dá pra colocar aqui, ó. Tanto o azul... Tá vendo? O azul com o preto aqui, ou o rosa com o branco aqui, ou um pulato puro. O pulato puro. Dá lá mesmo. Eu já fiz os testes aqui, não muda nada. A moto vai andar a mesma coisa, do mesmo jeito. Então, já tá lá. E esses dias, esse tempo atrás, teve um cliente, o Marcarribo, ele comprou um kit 205 pra... Pra 160. Pra 160. E ele pediu pra... Pra... Não pediu, não. Ele comprou também. Ele pagou um coletor. Estrada. Eu falei, que coletor que dá? Eu falei, o coletor de estrada. Que a gente adapta, né? E tem vários vídeos a gente adaptando até aqui. Chegou lá, ele falou assim, coletor de estrada não cabe no TBI. Eu me abriu? Você acredita lá, Tânio? É. Eu falei assim, mas como que não cabe? Não entra. Mas se abriu? Tem que desbastar aí. O coletor? Não! Então, não vai entrar nada aí mesmo. Eu falei, ah, mas então se fosse assim, eu não dava pra estar no rico, então. Então, tem que abrir, olha lá. Mostra lá, tem o coletor aberto, olha. Galera, ele vai aqui. Tem que abrir o coletor, olha. Vamos mostrar aqui. Ele abre o coletor e tal. Deixa eu mostrar como que enfia o fura aqui, olha. Aí você vai aqui, olha. E a câmera original, hein, galera? Da motinha aí, a câmera original. É a câmera original, o cabeçote, olha. Dá um pouquinho de trabalho aqui, olha. Não, não, pra trabalhar. Ah, trabalho nada, olha. É porque tem que ir pra forçar. Entrou, galera. Tá pronto o bagulho, mano. Galera. O cara falou que não dava pra pôr um coletor. Coletor de estrada não é coletor de estrada. Que não é impossível. Então, o impossível tá aqui, olha. Olha o bicho. Aconte. Então, a gente vai ligar o senhor aqui. Vai fechar a tampa, verificar se tá subindo um ódio do motor aqui. E eu já volto com vocês aí, ligando essa motinha. Essa motinha aqui, mano. A motinha é boa, hein? Pensa na motinha boa, filé. Que isso? Fino. Pino oficial, hein, galera. Olha, tô com nove mil já inscritos lá, hein, galera. Quase dez, hein. Quase dez, hein. Tem que chegar nos dez empinando. Chegar nos dez, tá embaçado, hein. Só um, só um. Mas chega. Então, a gente vai, pô, aqui. Agora já volta aí, ligando. Então, se você quer ver essa motinha funcionando, já deixa o like, se inscreve no canal. E não para por aí, não. E nem pula pra frente, hein. Vê se o que fica. É nóis. Não, é nóis. Não, é nóis. Ai! Diabo, é isso, meu? Que surto. É capeta, mano. Galera, a motinha tá finalizada. Teve aí de 300 no lugar, ó. Ah, não vai dar pra ver os plugos aqui. Os plugos ficam, ó. Bem caprichados. No modelo. No modelo. Né? Então, galera, antes de funcionar essa moto aqui, ó. Pra vocês verem o baú e virando. Copy. Ó. A galera pediu e ela trouxe mais um kitzinho aí, ó. Pra galera aí, barra. A galera que tem a FANZE 25, igual a minha, né. Originalzinha, ó. Pistãozinho KMP, tá? Pistão 4 milímetros. Pra usar na BIA Pino 3 aí, galera, ó. Pistãozinho KMP, ó. 4 milímetros. Pega o 4.00 aí, ó. Pegou? Aí. Pistãozinho 4 milímetros. Cilíndrio da FAN, ó. 124 centímetros cúbico, que é o cilíndrio original. Aqui, pistãozinho 4 milímetros, galera. Pra FANZinha, tá? Cilíndrio da FANZinha, jogo de junta. E... Esqueci do comando. E vai comando também, viu, galera? Vai o comandinho preparadinho, ó. Já passa as cavas aqui, ó. Vou fazer um comandinho aqui pra não precisar aumentar massa as cavas. É... O comando tá lá em cima. Esqueci de pegar ele, mas... Tá avisando aqui que vai ter o kit com comando. E o kit também sem comando. Então, se a galera quiser andar aí com comando original, vai poder andar com comando original também. Joguinho de junta. Kitzinho. Anéis KMP, que estão KMP, ó. Cilíndrio. Então, vai ter o link aqui embaixo, galera. Acessa aqui embaixo. Vai ter o link, ó. Kit aí, 150 cilindrada. Pra fã 2009, 125, 2009 aí até 2013, né? Que é o ano da fãzinha. Então, a gente vamo ligar a braba aqui, ó. É uma charampa aqui, né? Ai, que foguinho. Ô, Kilo, o Pina, o que você tá fazendo aí? Olha o que ele tá gravando, galera. Assiste o canal do Pina lá, hein. A cobaia da bola do Pina lá, vai lá no canal do Venda, ó. A bola do Pina é a cobaia, ó. Olha lá. O que você tá fazendo, Pina? Comandinho, galera. Eu tô mostrando pra ele aqui, ó. Qual que é esse? É o eixo bruto? É o eixo bruto. Ó, galera. Isso aqui é filé, hein, ó. Isso é filé, galera. Top, hein. É top ou não é, Pina? Faz barulho? Faz nada. Isso aí não faz muito, não. Faz um pouquinho, mas não faz muito, não. Isso aí. Isso aqui, ó, Pina. Filé. Vamos lá. Partida, sabe que pega? Sabe que pega na partida? Nossa, nem... Gasturina, né, pai? Top, é louco, ó. Top, é louco, ó. Vou ter que se inscrever aí na parte, é louco? Tá, dá uma sequência de óleo, né? Tá, dá uma sequência de óleo, né? Tá, dá uma sequência de óleo, né? Não quebra, não, pica. Não quebra, não, pica. Não quebra, papai. Olha aí, óleo. Olha a bordo aqui agora. Ó, ó o ex do ex funcionário do Rick. Olha a situação do menino, olha lá. A moto do Pina funcionando com o baile com o comandinho, o Pina tá se envolvendo aí. Top, hein, galera. Quando o Rick fazer o anúncio, vai ser comando da moto do Pina. Vai correr. Olha a bagunça do que o Pina faz, olha lá. Nossa. Nossa. Olha a bagunça do que o que tem que ir. Olha a bagunça do que o que tem. Tá? É só eles. O que é isso? 2.000 Ah é o ponto? É um ponto Tem um ponto de energia 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 Filé, o ônibus? Filé Pode ir ali ou não? Então 050, 190 taxado pra gasolina É o kit também que tem o link aqui embaixo, é só entrar lá e escrever Kit... Que é só uma porra lá no link lá Porque tem cara que tem o link aqui embaixo Então o cara tem preguiça que entra no link E ir lá comprar Então é só colocar lá Kit 190 taxado Não vai aparecer aí galera Mas o que a gente der Não ficou nada Então é isso aí Se inscreve no canal Kit da Fã 2009 Tá aqui embaixo o link Pra 150 cilindrada Então Mais um vídeo saindo aí Valeu e até o próximo vídeo Tchau